Olá, sarzinhas! Olá, sarzinhas! Tudo bom? Eu adorei, eu tenho que adumar. Gostou, gente? Gente, fica satis, meu amor. Vamos gravar. Qual é o vídeo de hoje? Também não sei, né? Você vai entrar dentro do Big Bolhão. Oi? Dentro do Big Bolhão. Tudo bom? E o Big Bolhão vai estar com algumas coisinhas dentro. Mãe, vai ter barata? Isso é um rato. Oi! Tchau, gente. Fui. Meu amigo é muito querido, mas você não vai aguentar um rato, né? Então vamos lá. Esse Big Bolhão eu comprei em refio justamente pra gravar esse vídeo e eu sei que não vai ter rato. O que vai ter dentro? O que vai ter? Eu também quero saber. Orbis. Faz o quê? E muita, 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 muita água. Ó, meus órbitos vai ter. Muita água. Imagine a quantidade de água pra encher essa bola. Pô, caramba. Daí eu ia esperar. Ah, encheu, coloquei o pé. Encheu o mais, coloquei, sentei de joelho. Big Bolhão. É um Big. Parece uma bolha, mas é uma bola. É assim, ó. Você mexeu, né, mãe? Eu não soube como é que é. Essa bola é muito legal, ó. Pra brincar com os amigos. Eu também comprei a bola, a bola sem ser refio pra brincar com as minhas amigas. Só que não tá. Então tá. O que será? Filho. Balão. O que que você vai fazer comigo? Eu te entendo, assim, né? Então se vocês querem ver o que vai acontecer, vamos lá mostrar o processo que foi feito as orbes. Então, Estarvinhas, como eu disse no outro take, eu vou jogar os orbes na piscina. Aqui tem 10 pacotinhos. Contando 10 com esse primeiro aqui que a gente testou jogando na piscina, que foi o verde. Ah, e cada saquinho tem 500 orbes e tem 10. Então vai ficar com 5 mil orbes. Gente, que emoção. Eu tô muito feliz. Eu vou ficar dentro de orbes. Então a gente vai abrir tudo. Acelaria, produção. Já abrimos esse daqui, que como eu já falei, é o verde. E foi aí que a gente contou. Quando ela ainda não tá grande, 5 mil orbes numa só mão, uma tentativa. Isso aqui não dá. Então agora vamos jogar na piscina as 5 mil orbes. Eu tô do outro lado, Manuela. Eu tô nervosa, eu não sei quanto vai sair. Eu não tô vendo. Olha, parece um arco-íris. Olha, que legal. Isso é melhor no balde, assim não dá pra pegar. Tipo, não dá pra pegar. É legal porque ela vai estar tudo lotada aí. Sim. Então daqui a pouco eu volto para vermos como vão estar juntos esses 5 mil orbes. Eu vou subir que balão. Balão, balão, bolão. Nossa, já tá muito grande. Agora o papai vai me ajudar. Não, mas tem que tirar, tipo, olha que legal. Não, vou estourar. Tipo, aí tira, dá pra colocar o meu pé. Ela vai entrar dentro? Pai, me ajuda. Vai, dá. Você vai ter que abrir aqui a boca pra eu poder colocar o meu pé. Sim. Se mexe. Tá louco. Não, ele é assim mesmo. Ele é... Ele é de silicone. Aí você... Ui! Escorrega! Enche mais um pouquinho, né? Não? Agora enche mais e ela vai subindo aos poucos. Que rima, né? Agora eu vou tentar mesmo. Tentar, tentar, colocar os orbes. Eu vou ficar de baile no bichinho, gente. Como é? Eu tô tentando... Êêêê! Confortável! Olha, eu já tenho que subir, ó. Eu já tenho que subir. Ai, eu já não sei! Ai, eu já não sei! Eu quero que tu tá no nariz. Eu quero que tu tá no nariz. Nossa! Ai, eu não tenho mão. Olá, beijo! Gente, ó. Tá bom lugar, essas pereiras. Você tá ótima. Eu tô nem dentro do balão. Eu tô com nervoso. Eu vou explodir em qualquer momento. Ai, eu desculpe. Tentando de uma bola gigantinha. Ainda bem que eu tô confortável. Tô tentando aqueles balões gigantes. Gente, eu vou fazer balé, tá? Ó, fazer balé. Calma aí, pai. Só um... Oi! Pai! Meu pai! Fazendo balé, hein? Boboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate. É porque tem gente, tipo... Eu não gostaria de entrar no balão daquele, sabe? É... Tá te enforcando aqui, não? Não. Tá tranquilo. É porque eu não gostaria de entrar no balão de aniversário. Porque, tipo, esse daqui é confortável. É um big, né? Um big, bacana. Esse é um big. Então, tipo, eu tô confortável. Posso ter... Olha, eu não sei. Só falta o meu celular aqui, ó. Olha que fofo isso aqui. Eu tô fazendo um... Um anti-estresse de ovos comigo dentro. Uuuuuh! Corante rosa, Manuela? Tem corante rosa? Tem corante verde. Tu não vai... Não, mãe. Tu não vai fazer. Boa, o que que tem? Não, mãe. Corante manche. Não, é alimentícia. Não, mãe. Não é, mãe. Vai ficar legal a água verde. Eu já montei em minha mão. O que é isso? Tomou banho naquele dia e saiu. Não, não. Eu fiquei... Eu fiquei... Vai ficar o máximo a água verde. Nossa! Olha isso daqui, mãe. Olha... Imagina a água verde aí. Eu fiquei amada. O trio, mãe. O trio foi certinho. Verde, vermelho e azul. As cores dos jogos inteiros. Eu estou dentro de um bico bolhão verde. Eu tive uma história aqui pra ver como história, pai. Na minha mão, ó. Ele está com um pouquinho de cuidado. Ele está com um pouquinho de cuidado, gente. Será um órbis? Ele não estou ainda. Estou não. Olha que legal. Olha isso aqui. Estou meio nervoso. Eu não tenho nem de órbis. Eu penso que eu vou ver... Hulk. Olha, eu sou o Hulk. Dei pano de uro. Olha aqui a piscina. Pelo dentro do águas verde. Definitivamente. Eu queria que você rosa, mas eu tenho 20. Que bagunça! Eu não consegui, porque está muito grande. Eu tenho que mexer. Tá, pra pegar. Olha, eu queria ver... Ah, um pouco delas. Vamos lá. Gente, eu estou com balete, ó. Estou com balete. Ah, não vai estourar você. Ah, esse big bolhão é muito malcriado. Ele não quer estourar de jeito nenhum. Vamos lá. Olha que legal. Os magos de órbis. Eu estou nervosa. Eu estou vendo o mundo verde. Me deu onda, o seu sorriso, me dá onda. Você sentou no mozão, me deu onda. Que vontade de te ter. Me deu onda, o seu sorriso, me dá onda. Você sentou no mozão, me deu onda. Que vontade de te ter. E aí, garota. Por favor, eu não vou. Por favor, eu não vou. Por favor, eu não vou. Olha aí, o meu replay, que eu vou curtir a vecina com o corrente verde. Espero que vocês gostem. Não está, deixa o like. Se eu gostou. Tira o like, se eu ainda não sou em sítio. Beijinhos em seu like. Até mais no vídeo. Tchau, tchau. Fui.